Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui mais um Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui conversando com o Preto Zezé, que é nosso representante na Cufa Global. O Preto Zezé é de Fortaleza, a gente vai conversar sobre a trajetória dele até chegar aqui e vamos conversar sobre as ações da Cufa também nesse momento de pandemia. Boa tarde, Preto, tudo bem? Boa tarde, Regina, tudo bem? Tudo bem. É muito bom ter você aqui. Eu queria saber, quer dizer, eu sei de muitas coisas que a Cufa está sendo superatuante nesse momento, em que as pessoas estão mais fragilizadas ainda por conta do vírus. O que você pode me contar das ações, você como representante internacional? Eu sei que você também é produtor musical, você é ativista, você começou como ativista do hip hop, você tem uma carreira aí cheia de coisas para contar, você tem livro que você já escreveu. Mas vamos começar você me contando que ações vocês estão conseguindo fazer na Cufa para tentar atenuar um pouquinho o sofrimento e a fragilidade das pessoas nas comunidades. A Cufa, ela já atua há mais de duas décadas nas favelas, né? E aí, com a questão do Covid, com a pandemia, nós tivemos que refazer a nossa estratégia de atuação, como diz na linguagem das empresas, a reconversão da matriz produtiva. No nosso caso, a matriz de atuação. E nós articulamos mais de 5 mil favelas, hoje deve ter mais de 120 mil voluntários que estão nessa ação direta, de emergência, baseado mais na segurança alimentar, no material de higiene e limpeza e transferência de renda. Atuamos em todos os territórios nacionais, deve ter umas 425 cidades e mais de todas as capitais, mais do Distrito Federal. E a Cufa, ela já atuava há muito tempo nesses territórios. O que muda agora é que nós suspendemos todas as nossas atividades. Parte dos nossos colaboradores, que tinham parentes, que pertencem a grupos vulneráveis, foram para casa e não estão nessas atividades que nós estamos fazendo agora. E todas com salário pago, não foi ninguém demitido. E outra parte está nessas ações emergenciais, que vocês estão vendo aí dentro das nossas redes sociais. O vírus, ele teve um contágio pelas classes mais ricas, os bairros mais ricos, mas o sacrifício tem sido nos bairros pobres, nas favelas, com os trabalhadores, desempregados, porque tem menos condições de defender, tem menos acesso à informação. E, injustamente, como a sociedade é desigual, embora algumas favelas tenham menos número de contágio, elas carregam um mau número de óbitos, pelas condições que a gente já sabe. Até porque, no Brasil, quem está mantendo um pouco de... A parte do isolamento social que existe é as pessoas que vêm da favela, porque o trabalhador, a massa dos hospitais, o cara do cobrador de onda, a menina do supermercado, o cara do posto de gasolina, a pessoa que faz entrega por aplicativo. Então, essa parte da favela, nem direito a quarentena tem. A outra parte é aquela que você já tem, durante muitos anos no país, isolada socialmente de direitos. Então, para que elas fiquem em casa, você tem que ter uma retaguarda social e econômica, para você poder manter o mínimo de isolamento social, evitar o estouro de um contágio, a quebra do sistema de saúde e, consequentemente, a quebra da economia, já que pessoas doentes só consomem, se tiver dinheiro na farmácia, e só vão infectar todo mundo, não tem como agilizar a economia nenhuma. Então, você vai ter o sistema de saúde e a economia, veja na loma, como a gente está vendo no Brasil, como não se torna uma atitude unificada, você está tendo problema na economia e problema no sistema de saúde. A Cufa, ela transformou as suas sedes em centros de logística, então, você tem desde o recebimento das doações, a organização, o processo de transparência, diálogo institucional, esse ajustamento com as empresas, até a montagem de kits, até a distribuição focalizada nesses grupos mais vulneráveis, que dentro da favela, a favela é a mais atingida, mas dentro da favela as mulheres, as mães solteiras, são as mais atingidas, por isso que as ações nossas, na sua maioria, elas atingem a esse público, atingem a esse público. Inclusive, o programa mais recente nosso é o Mães da Favela, que é baseado em um programa de transferência de renda, que não é muito, é R$120 por dois meses, mas é uma boia nesse naufrágio, porque está todo mundo no mesmo mar, revolto, no entanto, nem todo mundo está no mesmo barco, alguns são guizetes e outros de lancha, fazendo churrasco, e muitas pessoas não têm nem para onde correr, então esse R$120 é meio que uma boia, para que essas pessoas possam sobreviver, passar um pouco dessa TPC até que mais a ajuda chega. É, eu imagino a dificuldade, como ela é maior ainda, por causa disso que você disse agora, não existe uma ação coordenada, o governo não está cooperando, pelo contrário, cada Estado toma a atitude de achar melhor, e ainda bem que os Estados, pelo menos, estão podendo tomar alguma atitude. Então, é mais difícil, eu imagino, para vocês fazerem as ações sem esse apoio, pelo menos, de discurso, do discurso único do governo federal. Vocês têm uma ação coordenada nacionalmente, ou cada lugar, por exemplo, você está em Fortaleza, as ações aí são diferentes, por algum motivo, por questões locais, ou a ação é uma ação coordenada nacionalmente, para fazer o mesmo tipo de, tentar encarar o problema com as mesmas ações? É uma ação coordenada nacionalmente, até porque o impacto na favela é o mesmo. Você tem, por exemplo, na área da economia, você tinha 50% das pessoas autônomas, uma parte se virando, como podia, e antes do vírus chegar como problema de saúde, ele chegou como problema econômico. Então, essas pessoas perderam a sua fonte de renda nesses territórios. E você tem a parte infraestrutural, que é muito grave, porque 47% das pessoas na favela não têm acesso a água, e mais ou menos 42% não têm acesso a sabonete. Então, você não tem sabão e água. Estou nem falando da propaganda, que é muito legal, de um comunicador do assalto, que propõe o álcool em gel. Estou falando do básico do básico, que é água e sabão que você não tem. Então, a gente teve que organizar esses eixos na alimentação, na higiene de limpeza e a transferência de renda como eixos estruturantes. Óbvio que em algum estado ou outro vai ter uma ação muito mais localizada. Aqui a gente tem consultório online, tem mapeamento e adesivação de lares que moram idosos para manter o distanciamento daquele lugar. Tem gente que está usando bicicleta para levar, barco. Mas o eixo da ação é essa. Então, isso é nacionalmente coordenado. As empresas também que nos procuram, elas querem uma ação coordenada nacional. Elas nos procuram, inclusive, por essa capacidade de entrega, por essa ação em escala, por eficiência e focalização nesses grupos que mais precisam. Então, vocês têm uma ação capilar. Você tem, por exemplo, em Fortaleza, tem vários braços que chegam... Tem 75 favelas só em Fortaleza, mais a favela de Sobral, Juazeiro, Calcaia e Maracanau, que são grandes cidades da região metropolitana, do sul e do norte do estado. E vocês conseguem alcançar todas elas? As que estão alincadas nessa rede, sim. E aí você tem, por exemplo, o Rio tem 300 favelas, São Paulo 250. Então, você tem um alcance aí. A gente, na última... A gente alcançou, mais ou menos, 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro. E vocês... Você falou aí de empresas que querem doar e procuram vocês, porque vocês já têm uma organização. São muitas empresas. Como vocês fazem arrecadação para essas ações? No caso do Mãe da Favela, que foi um programa criado agora de maneira mais estruturada e tal, você tem um site lá, tem um depósito que é feito por uma plataforma digital que é PicPay. Você tem um reconhecimento facial para não ter fraude. Você tem um comitê de transparência, inclusive com representantes das empresas que fazem doações. Você tem auditoria externa para também garantir esse processo de prestação de fonte de transparência. Da hora que o dinheiro sai, até a hora que chega na mão das mães, através da plataforma digital. E isso é feito nacionalmente. E o que é interessante também é como a gente consegue construir uma logística nesse território, muitas vezes, onde não tem um Estado, que chega a lugares onde ninguém chega. Então, esse é o grande foco da ação. E aí nós estamos... Essa parceria com o setor privado é importante porque o setor privado também chega em escala, mas ele quer saber... Ele tem um foco de onde chegar. E, muitas vezes, é o mesmo foco que a gente quer também para as pessoas que mais precisam. Então, acaba essa rede em escala e por essa focalização e por essa capacidade de entrega sendo a interface entre quem quer doar com foco e quem precisa e não sabe a quem recorrer. E vocês têm como avaliar se essa ajuda está conseguindo fazer as pessoas se manterem de pé nesse momento? Vocês têm... Porque eu sei que vocês entregam as coisas, vocês chegam aos lugares, mas tem alguma resposta? Vocês têm capacidade de saber isso? Tem. O povo todo coloca, inclusive, nas redes agradecendo, comentando a importância da ajuda, querendo fazer parte. Por exemplo, Mãe da Favela era um programa de transferência de renda para as mães, agora muitas mães já estão construindo o verde para estar nas entregas agora, que tem uma entrega de 38 mil botijões de gás na Semana das Mães. antecipamos a segunda parcela do Mãe da Favela, entregamos milhares de cestas básicas e tudo isso as mães que recebiam agora também estão sendo participantes das brigadas voluntárias, das redes solidárias, que estão na ponta. Puxa, que coisa maravilhosa. E isso que você está falando é em todo o Brasil, em todo lugar onde vocês têm representação. Todo o Brasil. O Preto Cesar me diz o seguinte, como é que você chegou à Cufa? Depois a gente vai falar um pouco da sua história. Depois eu queria mostrar também um clipe, porque a Cufa, além de tudo isso que você está falando, também faz um tipo de alerta, de mensagem para chegar às pessoas, como um clipe que a Cufa fez no começo da pandemia e que a gente vai falar daqui a pouco. Ou você acha que a gente mostra o clipe e depois você conta como você chegou à Cufa? O que você acha melhor? Não sei tanto faz, acho que não tem diferença nenhuma. É só para explicar um pouco o contexto do clipe. Então me explica. Esse é o primeiro. O primeiro, aquele que tem aquele samba lindo, que tem o Dudu Nóvica. Ali foi uma mobilização já com vários artistas, a maioria deles de Favela, que lançou no programa do Fantástico, para dar visibilidade a esse mutirão que estava sendo feito no país inteiro, porque a gente não está na favela só pelo Covid. Nós estamos há mais de duas décadas, então, o nosso. Então não dava para a gente ficar olhando nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos morrendo e a gente não poder intervir nessa realidade. E aí precisava dar visibilidade a essa ação agora. Então esse clipe, esse primeiro foi um clipe feito por esses artistas, lançado no Fantástico, para chamar a atenção dessa rede de solidariedade que estava sendo montada. Vamos ouvir ele agora, então, depois a gente continua a conversa. A gente tem um bom, muito, muito bom. O samba é lindo, né? O samba é maravilhoso. Mas eu queria agora que você me contasse um pouco da sua história, como você começou o produtor musical, eu não sei direito qual é o que você fez primeiro, mas eu sei que você também começou o ativismo no hip hop. Fala um pouco de você, para a gente conhecer melhor a sua trajetória. Na verdade, é muito a infância padrão de quem é de favela, você tem que ir muito cedo, escolher a gente estudar e trabalhar. E eu comecei lavando o carro na rua. Muitos anos lavando o carro na rua. e aí você convive com todo tipo de loucura na rua. A maioria dos meus amigos da rua, uma parte morreu, outra parte foi presa. E eu tive sorte que conheci o rap. O rap abriu um olhar interessante, o hip hop. Mas depois, com o tempo, percebi também que o hip hop era muito limitado pela diversidade da favela e eu tinha sempre uma vontade de que o discurso das letras, a linguagem das artes, ela construísse, ela se tornasse uma coisa mais concreta, mais prática, mais palpável. E a favela também é muito diversa porque ela não tem só cantor de rap. Ela tem evangélico, tem macumbeiro, tem funk, tem samba, tem forró, tem brega, tem sertanejo. Então, não dava para a gente limitar todo mundo ao hip hop. Então, o hip hop foi muito responsável por essa construção de identidade, da história do negro, da afirmação, do desenvolvimento dessa habilidade. E, a partir dele, a gente tem muitos trabalhos de mobilização, de organização de bairro, de formação. Só que aí chegou no limite que precisava ir algo mais. Aí, em 2000, o Celso Ataíde cruza comigo e me convida para fazer parte da Cufa. Eu já conheci ele antes do mundo do hip hop. Mas você conheceu ele no Rio ou conheceu ele em Fortaleza? Hip hop no Rio. Ele me conheceu aqui. Me encontrou aqui e me recrutou, me cooptou e me levou para a Cufa e ampliou e melhorou essa atuação nossa. E aí, na Cufa, eu acho que a Cufa deve ter sido a segunda ou a terceira do Brasil. E, em 2012, eu assumi a presidência nacional, que era presidida pelo MV Bill. A Cufa é fundada pelo Celso, pelo MV Bill. Daí, eu assumo a presidência nacional. E, nisso, a Cufa já estava espalhada pelo Brasil todo e já tinha influência da Cufa em outros países. E aí, não tinha como a gente até aos estados do país fazer essa interface empresa agendando, produzindo uma agenda pública da favela para interferir no poder público, mas não dava para ir em todos e outros em vários países pelas questões estruturais e financeiras. Então, em 2015, montamos uma Semana Global da Cufa, que foi em Nova Iorque, onde a gente lançou livro na Universidade de Colômbia sobre uma pesquisa realizada nas favelas pelo Data Favela, que é uma empresa, um instituto criado por Arrold, que o Celso é o cara que saiu da Cufa do Arrold. E o Celso é uma pedra? Renato Meirelles, primeira Arrold de favela do mundo, que o Celso pilota hoje. E fizemos evento na segue do Facebook da Fundação Fortes e terminamos com o lançamento dos Objetivos do Milênio das Favelas dentro da segue da ONU, onde eu tomei posse como presidente da Cufa Global, porque a partir da ONU a gente agita todos os chefes de Estado do mundo todo. E aí terminamos lançando nosso escritório lá no Bronx, tem hoje, lá em Nova York, e estamos operando essa cadeia mundial de ativismo e de agenda positiva dentro da sua velha. Puxa, é fantástico! Eu não tinha noção dessa estrutura tão robusta e tão grande. Eu imagino que vocês, no começo, foram procurando pessoas, assim como o Celso te achou, foram procurando pessoas como você em outros estados aqui do Brasil, e como é que vocês deram esse pulo para chegar na Cufa Global? A Cufa Global foi mais uma demanda dos países, de gente que estava nas favelas de outro país, o cara que estava lá na Vila 33, lá em Buenos Aires, gente que estava lá no subúrbio de Estocolmo, gente que estava no subúrbio da França, em Marseille, nas ruas da Colômbia. Então, você teve essa demanda, foi vindo naturalmente na medida quando você ativa na ONU, e na ONU nós fazemos, nós temos três assentos na ONU, que é o de juventude, afrodescendente e ONU Habitat, que é relacionado a desenvolvimento urbano. Então, quer dizer, é um trabalho imenso, porque além do trabalho com as favelas no Brasil, e tudo isso, todas essas ações que você me contou aí no começo, tem esse trabalho de comunicação com o mundo inteiro. Como é que você faz, no teu trabalho, como o representante principal da Cufa Global, você está sempre em contato com os outros países, com as pessoas... Isso, participando nas ações. E eles fazem, nos outros países, eles copiam as ações que são feitas aqui, vocês passam para eles a dinâmica, como é que funciona? Sim, porque a favela, na verdade, ela muda de nome, é gueto, vila, poblaciono, mas é a mesma coisa, são sinônimos de favela. É tanto que na hora de construir Cufa, todo mundo vai ficar o nome Central Única das Favelas, nos Estados Unidos vai ficar Central Única do gueto, não, vai ficar Central Única das Favelas, porque é uma invenção, uma tecnologia brasileira que, na verdade, se incorpora ao que é a favela no mundo todo. Me diz uma coisa, agora na quarentena, você está em casa direto? Na medida do possível, porque a gente tem que operar as ações, né? Pois é, mas tem muita gente que tem que sair. Na ponta, tem algumas ações que eu estou na ponta aí. E aí, todo mundo saindo com todo cuidado? É, todo mundo com EPI, com roupa, com roupa, com máscara. Na verdade, é uma ação que a gente tem que proteger o nosso pessoal, até para que evite contágio dele e das outras pessoas que precisam da gente. É porque na favela não tem a opção de você sair ou não sair, certo? isso que eu ia te perguntar. Sobreviver, né? O cara vai ficar vendo o vizinho dele, o amigo, o parente morrer, não vai. Pois é, eu ia te perguntar isso, como é que, porque é claro que a palavra de ordem, as pessoas ficarem em casa para não aumentar o contágio, que a gente sabe que vai acontecer, mas que o ideal é que aconteça devagar para que as pessoas tenham lugar no hospital para elas e não aconteça tudo de uma vez só. Mas, nas favelas, eu imagino as pessoas têm que sair, estão saindo, mas mesmo saindo, nem todos estão conseguindo trabalhar como trabalhavam antes. Então, também não adianta sair muito. Como é que é isso na cabeça das pessoas? Como é que elas estão reagindo? Como é que se consegue? É difícil ficar em casa, mas também sair é um perigo? Como é que isso está acontecendo no dia a dia? No dia a dia você tem uma parte pela questão de infraestrutura, você tem hoje uma cobertura somente de 40% de saneamento básico, você tem uma infraestrutura nas favelas, como é que você vai manter as pessoas? Imagina um Ceará num calor aqui, você tem oito pessoas dentro de casa o dia inteiro. Então, você tem que pensar um plano adaptado para mitigar os impactos, para reduzir os danos do Covid. Por isso que a gente sugeriu a história de alugar hotéis para colocar idosos e grupos vulneráveis. Por isso que a gente sugeriu bolsas de renda permanente para essas pessoas, para que elas possam ficar em casa, comprar o seu alimento, regras de proteção dos idosos para fazer compra e não precisar sair de casa, uso de moeda digital para evitar aglomeração. Só para ter ideia, a gente atendeu 60 mil mães no Mães da Favela, não teve nenhuma fila, nem contato com dinheiro, nem aglomeração, nem nada, e o dinheiro foi investido ali no comércio do lugar, o dinheiro digital, plataforma celular, a mulher foi lá e garantiu a renda dela. Isso é uma parte que a gente luta para que as pessoas possam ficar em casa, porque sem renda e sem comida elas não ficarão em casa. Elas vão para a rua, ocorreu a possibilidade, o risco de pegar um bilho e não quer ficar em casa com a certeza de morrer de fome sem dinheiro. Por isso que a luta nossa agora também de, junto ao poder público, influenciar para que a renda básica emergencial, ela não seja emergencial, seja permanente, você tem um problema de crise econômica agora e vai ter depois na recuperação. a gente está colocando que não há nada mais importante na agenda política do momento do que comida na mesa, dinheiro no bolso e uma proteção mínima de saúde. Então, para isso, e aí o setor privado junto com a sociedade civil está dando uma lição grande de como fazer. É óbvio que nós temos que denunciar os que optaram, mesmo tendo condições, por outras agendas de demissão sem pagar ninguém, mesmo tendo dinheiro, o dono do Madeira, por exemplo, com 7% da renda dele ele poderia manter o trabalhador dele um ano em casa. mas ao mesmo tempo você tem Grupo Pão de Açúcar, tem Luísa Trajano que além de doar e serem colaboradores dessa rede, eles também não demitiram as pessoas, se repizeram, estão pagando entrega por internet e tal. Então é importante também um pouco falar isso porque nós vamos agora para um momento em que vai ser infectado por agendas de disputa política, por palanques eleitorais, por busca de candidatos, em que a tendência é uma agenda de igualdade, de luta contra as desigualdades sociais ela fique secundarizada. Para nós que estamos aqui na ponta, o importante para nós é manter essa agenda cada vez mais puçante, cada vez mais presente, cada vez mais relevante e principalmente faltando o mundo político e não esperando que a política venha a nos faltar. Eu acho que vocês têm muito o que ensinar para esse governo que está aí, porque essas filas que a gente vê na Caixa Econômica é simplesmente um absurdo e você acabou de me dizer que tudo que vocês fazem não tem fila, não tem nada, que as pessoas estão protegidas e realmente é um exemplo e um exemplo a ser seguido por esse governo que está deixando a gente à deriva. Essa questão... Quando tem fila é dentro do protocolo, dois metros de distância, todo mundo organizado por grupo, evitando aglomeração. No caso, a entrega do gás tem várias fotos na nossa rede de CV, tem uma quadra inteira que as pessoas estão lá sentadas em cima sobre um botijãozinho de gás a dois metros de distância, cada um por ordem, tudo direitinho, todos os nossos profissionais com máscara, com uva, para evitar o contágio da equipe e o contágio das pessoas que precisam da nossa ajuda. Ema, você falou também dos hotéis, está funcionando essa... O governo está em discussão aqui, no caso do Ceará, o governo estava em discussão, a gente sugeriu, mas não vimos ainda. A interlocução é muito pouca com o poder público, está acontecendo de maneira pontual, acho que em Pernambuco, talvez no Rio de Janeiro, não tem ainda, a ação mais é nós por nós e o setor privado colaborando. Na grande maioria. Agora, eu imagino, como você já vem se organizando há muito tempo, você já tinha uma boa estrutura, mas eu imagino que agora vocês tiveram que correr para fazer outras coisas. O que na estrutura de vocês serviu para esse momento agora e o que vocês tiveram que correr atrás para poder agilizar essa ajuda? contou muito o fato da Cufa ser uma instituição formada e dirigida por pessoas de favela. Isso conta muito porque a pessoa de favela já conhece as pessoas, estou vendo os processos burocráticos de ajuda aqui, cadastro, não sei quem, isso não precisa, nosso caso chega, a gente, por estar lá, já sabe para onde vai. agora o que nós estamos também discutindo é que isso tudo exige uma logística, então não adianta eu ter um avião cheio de comida, cheio de carne se eu não tenho dinheiro para o combustível, se eu não tenho como financiar as pessoas que vão carregar e descarregar esse avião, se eu não tenho como fortalecer economicamente as minhas redes solidárias que estão, inclusive, exigindo a sua própria vida para salvar de outras pessoas. Então nós estamos também discutindo que essa logística tem um custo. Não vai chegar um momento que vai não ter tanta doação e não vamos conseguir distribuir porque falta apoio também essa parte da logística. É, e tem realmente, mas vocês já têm uma logística assim preparada que vem sendo preparada há muito tempo, vocês já estão trabalhando nisso. Agora, essa ajuda do governo federal prometida, que era de 200 reais e se não fosse o Congresso não teria chegado a 600 e que se prometeu que seria mensal, que isso duraria um tempo, muita gente não está recebendo. não é, Preto? Ah, 13 milhões e 600 mil pessoas não receberam. Mas aí tem gente que já recebeu, você tem casos aí de saber que está chegando algumas pessoas? Está chegando. Está chegando, não é? Então, eu queria falar agora dos seus livros. Você tem dois livros publicados, é isso? Isso. Então, um é o Selva de Pedra. É, que é uma pesquisa sobre os impactos do crack. danos sociais do crack. Fala um pouquinho desse livro, como é que foi a pesquisa, como é que você chegou, enfim, qual é essa realidade do crack? Na verdade, não ia ser uma pesquisa, a pesquisa na verdade era do Falcão Meninos e o Trapo, que era o envolvimento de adolescentes. Isso. No mundo do Tapa de Droga, que a gente lançou o documentário no Fantástico, na época. Eu vi, eu vi. O MBB, o Celso Ataíde. E durante as pesquisas dos estados, do envolvimento dos jovens com o mundo do tráfico de droga, o mercado da droga, fui percebido que algumas drogas muito características de algumas regiões estavam já presentes em outras. Então, tipo, o crack era muito presente mais em São Paulo, já estava, tipo, no Acre, estava em Roraima, estava em Fortaleza, muito já presente. A Merla, que é uma coisa muito do Centro-Oeste, mais especificamente de Brasília, ela estava em Salvador, já estava no Rio Grande do Sul. Então, eu e o Manuel Soares, que era da Coupa do Rio Grande do Sul, e a gente ficou responsável de um pesquisar a Merla e outro pesquisar o crack. Quando eu fui pesquisar o crack, eu usei mais ou menos a mesma sistemática da pesquisa do documentário do Falcão. A gente já conhecia as pessoas, então eu ia lá entrevistá-la. Quando chegava lá, as pessoas não estavam, porque os usuários tinham saído para procurar alguma coisa para trocar com o crack, arrumar um dinheiro, fazer qualquer coisa. Isso impôs uma dificuldade um pouco no início. E aí eu ia anotando esses processos de ida para fazer um roteiro depois para um documentário, que era produzir um documentário audiovisual. Só que aí, quando eu cheguei em casa para montar o roteiro, tinha muitas das anotações sobre dinâmicas, sobre conflitos locais, sobre coisas que a gente viu que a gente não filmou. Então, pô, tem coisas aqui que não cabem no vídeo, que eu vi que tinha outra pegada, que era mostrar um pouco as dinâmicas, que cada um estava... O olhar do usuário, a dinâmica do usuário, geralmente era retratada por um especialista, nunca por quem passava pelo problema. A ideia era da voz para eles, as suas saídas, as suas buscas, as suas frustrações, as suas formas de ver o problema, entender. E quando eu vi o roteiro, tinha muita coisa que não cabia ali naquele vídeo. Então, eu publiquei o livro Selva de Pedra, falando um pouco dessa experiência lá na ponta. E o seu outro livro, qual é? Aí é Preto Zezé, das quadras para o mundo. Esse livro, ele conta dos fazimentos na Cufa, pelo mundo, por conta da dinâmica. Fala muito da Cufa a partir de ações práticas. Intervenções que nós fizemos, de agendas positivas que nós desenvolvemos como forma de quebrar o estigma das favelas, de retirar as favelas dos cadernos policiais e colocar para o caderno de economia. Ações que pautaram o ambiente político com as nossas agendas. iniciativas que influenciaram a política pública como aqui no campo do América, onde a gente conseguiu derrubar um leilão de uma área nobre, aqui um terreno numa área nobre, que estava na beira de uma favela, que a favela utilizava aquilo como campo de futebol. A gente derrubou o leilão, conseguiu recursos, executou a obra e a obra virou política pública a ponto do prefeito, agora atual, Roberto Claudio, ele montou a areninha em vários bairros, mais de 25 areninhas. E com a areninha, porque era na época da Copa, então tinha negócio de arena, com a areninha. E o governador do estado, agora Camilo Santana, ele definiu botar a areninha em todos os municípios do estado. Aqui são 185. Que bom. Então, esse livro é mais ou menos a história da Cufa, a história de como a Cufa se organizou. Na verdade, eu falo a minha tesoura das quadras para o mundo, mas, na verdade, não existe o Zezé como um ser individual. Na verdade, ele é resultado de um processo. Então, você conta o processo todo. Interessante. Como é que é o nome? É Preto Zezé? O que é o Zezé das quadras para o mundo, da editora Sene. Qual é a editora? Sene. C-E-N-E. Ah, tá. Tá bom. Inclusive, agora, eu vou incluir livro da editora Sene, meu livro, 100 livros, nas cestas básicas, porque incluí no livro como item de alimentação. Muito legal. Vamos falar mais um pouco disso, mas eu queria agora também mostrar aqui para as pessoas esse outro clipe feito pela Cufa, que é das mães de favelas. que você estava falando. Depois a gente pode voltar a falar um pouquinho mais disso. Você quer falar como foi feito o clipe ou você quer falar depois? Eu sou produzido pelo Sérgio Ataíde, dirigido pelo Sérgio Ataíde. Produzido aí, tem a Isa, tem a Beth Sangalo, Carol Conká. Tem mulheres influentes na música. Muito bacana. Alcione está de novo. Fernanda Abreu. Na verdade, foi uma homenagem feita às mães, lançado domingo passado, agora no Dia das Mães, para tentar tornar esses dia a dia menos doloridos. Vamos ouvir, então? Abença, mãe, abença, avó. Vamos já ser o pior. Abença, mãe, abença, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. Essa é uma homenagem às mães brasileiras, guerreiras, lutadoras de todas as favelas do Brasil. Mãe da favela leu a guerreira, protege a família, sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alineta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. Mãe da favela leu a guerreira, protege a família, sua vida inteira. Mãe da favela, treta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. Abença, mãe, abença, avó. Vamos já ser o pior. Abença, mãe, abença, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. Abença, mãe, abença, avó. Vamos vencer o pior. Abença, mãe, abença, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. Mãe da favela, leu a guerreira, protege a família, sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. Abença, mãe, abença, avó. Vamos vencer o pior. Abença, mãe, abença, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. Abença, mãe, abença, avó. Vamos vencer o pior. Abença, mãe, abença, avó. Tudo vai ficar melhor, melhor. Abença, mãe, abença, avó. Vamos vencer, vamos vencer o pior. Tudo vai, tudo vai ficar melhor, melhor. Vamos vencer, vamos vencer. Tudo vai ficar melhor, melhor. Melhor, melhor, melhor. Vamos vencer o pior. Ameida, abença, avó. Abença, mãe, abença, avó. Deus te abençoe, meu filho. Muito bom. Muito bom. Esses sambas, tanto esse quanto aquele primeiro, você sabe de quem que é? Esse samba e o outro primeiro que a gente ouviu, que são sambas tão bonitos. De quem são os sambas? Legal, né? Pessoal, os autores da favela. Legal, né? Aí é por o Celso, o do Nobre. O do Nobre aí é um dos colaboradores nossos, muito importante, tem contribuído muito, ele juntou também aí o pessoal do Bom Gosto. Não sei a ficha técnica decorada aqui, eu não estava preparado para ela. É tanta coisa. Mas, assim, é um time aí que está colaborando sempre. Muito importante. Uma criação coletiva, né? Isso. O Preto, me diz uma coisa, eu sei que agora você está às voltas com essa crise, está todo mundo em função disso, mas você pretende retomar a tua, a tua, digamos, o teu ativismo no rap, a tua, a produção musical que você faz, você também é empresário, o que você fazia antes, você vai retomar depois ou você continua ainda trabalhando nessas áreas, mesmo com todo o trabalho da Cufa? Não, não acaba não, porque a Cufa acaba sendo um trabalho também. Eu não consigo, não tenho um tempo, eu acho que o rap eu gosto, eu amo de fazer e tudo, mas eu faço mais pontualmente, inclusive estou produzindo uma música agora junto com o Pregador Lu e o Pastor Cléber Lucas e a produção do meu amigo Blood lá da Baixada Santista, uma música chamada Terra Prometida que há tempos eu queria fazer uma música com eles e aí combinou de todo mundo vir. Estou fazendo outra música também com o Ed Rock que é do Racionais MCs, mas assim, coisas, nesse momento, digamos pontuais, tem muitas músicas feitas já guardadas, mas precisa de muito tempo de dedicação para essas questões da música, até para sair legal e tal e eu acho que eu me encontrei muito nesse papel mais nesse ativismo da Cufa que acaba a gente dialogando com tudo e contribuindo com tudo um pouco. Acho que a tendência é continuar por aqui, até a empresa de produção, até uma espécie de favela road aqui também que a gente está montando e agora com esses desafios que se põem, a gente vai ter que repensar tudo porque é uma realidade agora que nós não temos nem retrovisor para trás para saber como é que nós reagimos e como a insegurança do momento emprega a gente para fazer grandes projeções de muito tempo à frente. Então, meio que a gente está montando um avião no céu e ele não pode cair. É, é isso mesmo, montando um avião no céu. Agora, você imagina ou vocês da Cufa têm uma ideia do que vai acontecer depois, porque é o seguinte, as favelas nunca tiveram, quer dizer, a gente, política pública mesmo, de verdade, há um tempo que não se tem aqui no Brasil em relação aos mais pobres, às comunidades mais carentes. Então, a necessidade de ter uma política pública seria um apoio muito importante para vocês, mas a gente está vendo que com o governo que está aí isso não vai acontecer, a não ser que a gente nesse processo veja algumas mudanças ou que a gente perceba que muita gente está dizendo isso, que essa pandemia deixou muito explícita a desigualdade no Brasil, muito mais do que antes, quer dizer, a coisa ficou bem gritante e isso pode levar as pessoas a pensarem mais em políticas públicas de apoio, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Não acontecendo, quer dizer, as favelas continuando sem apoio, sem política pública para elas, o que vocês pensam nessa continuidade do trabalho de vocês? Para que lado vocês acham que vão ter que ir? Depois que passar. As igualdades não vão acabar porque a pandemia revelou essas desigualdades. As pessoas têm perguntado para mim quando é que eu acho, quando é que a gente voltou ao normal. Eu digo para pessoas que eu nunca mais quero que volte ao normal porque o Estado normal foi o que nos trouxe até aqui, aquele Estado de indiferença, de ignorar essa realidade desigual do Brasil. Hoje, é um dia 13 de maio, é um dia histórico, foi o dia que se criou um despejo institucional de uma grande parte da população que foi despejada, que gerou riqueza a partir de trabalhos forçados, que foram traficados, cruzaram o Atlântico, vendidos, os animais tinham mais direito do que grande parte dessa população, que hoje é a população majoritária das favelas, que é a população negra, e nesse dia decidiram o sistema brasileiro, as elites, como sempre, num acordo por cima, sem passar por conflitos, nem discutir com a grande massa da população, construir o seu próprio enredo histórico. Então, 13 de maio é muito isso, para a gente localizar onde está sintonizado esse momento de agora. Então, é isso, a sociedade brasileira, é o despejo da grande massa, que trabalhou, que construiu o país, que na hora de acessar essas riquezas, foram despejadas. A pandemia, ela mostra esse retrato brasileiro, da forma que ele é, de concentração de renda, de desemprego, de gente que não tem acesso a água, a sabão, das condições de moradia, quando existe moradia, porque tem outra parte que nem tem, está em ocupação, em terreno, em área de risco. E o que nós estamos vendo também, por incrível que pareça, é que está na mesa das elites brasileiras a agenda de inclusão. Tem três elementos que, para mim, comprovam que essa agenda está na mesa. Elemento um, o surgimento do movimento na sociedade para uma renda básica. Foi aprovado em tempo recorde, inclusive, o governo queria 200 reais, a pressão e a articulação política conseguiu conquistar 600. Mesmo com todos os problemas, parte desse recurso que estão chegando está sendo executado. então, é uma conquista concreta, um espaço de tempo pequeníssimo. A outra coisa é a decisão de aportar recursos para o SUS, numa agenda que até nós estávamos de que não podia mais botar dinheiro para a política pública. Então, eu tenho a aprovação de um recurso ampliado, eu tenho dinheiro sendo direcionado, eu tenho a mobilização de fundos e economias de empresas para essas questões, ações emergenciais. então, eu tenho um volume de recursos sendo colocados nesse território e agora o Senado aprovou, está em debate, eu tenho a regulamentação das atividades de empregada, diarista, como uma atividade que tem a questão do risco de saúde, já colocada pelo STF, assunto resolvido, e agora eu tenho um debate no Senado sobre a agenda, a renda básica permanente. então veja, num ambiente que estava em ascensão, uma agenda de austeridade, uma agenda de corte, congelamento de investimento público, uma agenda de discurso de Estado mínimo e olha que a favela é o lugar que nós entendemos de Estado mínimo, porque lá não tem Estado mínimo, lá o Estado é mínimo todo dia, lá não é um debate o Estado mínimo, lá o Estado já é mínimo todo dia. Então, em pleno esse cenário, o Covid constrói um cavalo de pau em que uma agenda pública, quando eu digo agenda pública, é a agenda que não está aparelhada pelo mundo político, seja ele de que produção for, é uma agenda da sociedade que se impõe numa onda de luta contra a desigualdade. Então, não tenho como projetar o futuro, até porque nós estamos construindo o futuro pós-Covid agora, e agora é uma agenda de inclusão, é uma agenda de fortalecimento, de proteção social, porque isso também é proteger a economia, porque se eu protejo a massa que gera riqueza no país, eu protejo a economia, porque se essas pessoas morrem, se esses CPFs eu não recupero, essas pessoas eu vou cuidar só de enterrar, e empresas eu posso recuperar, empresas, então eu prefiro empresas que vão ter falência agora, que a gente pode recuperar depois, do que aumentar o número de corpos e de covas e de velórios no país. Então, eu acredito que a agenda é essa que está colocada agora, não há nada mais importante do que isso, nada, eu não digo nada, é que o ambiente da agenda vai ser infectado por uma série de disputas políticas, há uma comunicação muito ruim, que o governo federal diz uma coisa, os governadores e os prefeitos dizem outras, isso gera uma confusão na informação, porque parte das pessoas pela necessidade, estão usando a necessidade do desespero dessas pessoas por dinheiro e por trabalho, para dizer que elas têm que ir para a rua e elas não vão, os estados e os países que tentaram abrir a sua economia agora, nem melhorou a economia, atrasou a reabertura segura e gerou mais contágio, está aí Blumenau, está aí restaurantes que abriram, que tiveram 85% de queda nas vendas, então é mentiroso esse discurso que rivaliza economia e vida, e no foco, sem vida não tem economia, então é preservar a vida agora e não há esse discurso de quem paga a conta, quem paga a conta é o Estado brasileiro que arrecada muito tributo, o trabalhador brasileiro que compra um pão e paga o mesmo imposto no Capão Redondo e não tem retorno do recurso público, enquanto o morador do Genópolis paga o mesmo pão pagando a mesma carga tributária com mais renda e está tendo todo o retorno lá de asfalto, saneamento, iluminação, segurança, estrutura pública na infraestrutura e o cara da favela, a pessoa da favela não tem, então quem paga mais imposto é a favela e quem tem menos retorno do Estado é a favela, é hora do Estado retribuir toda a riqueza que essa população tem gerado, do contrário, se a gente não compartilhar a riqueza, isso é um alerta para agora, eu não acredito, a favela que até agora tem dado lição de equilíbrio psicológico, ela tem se mantido equilibradíssima, mesmo com todos os problemas e a desigualdade, mas eu não acredito que se essa ajuda não vem, que se tirar a perspectiva das pessoas que é o que a mantém acreditando que o amanhã vai ser melhor, se tirar essa perspectiva, você vai estar tirando, você vai estar ligando uma bomba relógio porque eu não acredito que pais e mães vão ver seus filhos morrendo de fome e ter na frente para tirê-las voltadas de comida, isso a gente quer evitar, não gosto nem de falar nessas questões, para que a gente não ache que está estimulando, mas eu estou alertando e estamos inclusive subindo o tom do debate porque não é possível que as pessoas não estiverem levando a sério e não tenham noção as elites políticas e econômicas do nosso país do quão grave e quão corrosivo é a desigualdade social, de como a fome e a desigualdade e a pobreza podem ser inflamáveis a ponto de transformar esse caos que nós estamos vivendo no verdadeiro Mad Max. Espero que, com a mão na consciência, que pensem que a gente faça uma repactuação, o Brasil se construir como nação, porque o que nós temos agora é uma série de traumas, desigualdade de toda a ordem e um país que precisa se encontrar e se construir como nação. Você tem toda a razão, Preto Zezé, e acho muito interessante quando você fala do equilíbrio que está existindo, porque realmente é um fato, os temores todos eram que as pessoas desesperadas partissem para qualquer coisa e realmente está havendo um equilíbrio impressionante nas favelas. Eu acho que vocês estão ajudando muito nessa parte. A Cufa está fazendo um trabalho excepcional, mas acho bem interessante o que você falou sobre essa agenda que a sociedade está criando pressionada pelo Covid. Essa agenda que não foi feita antes, porque, enfim, ela estava aí para ser feita, tudo isso que está sendo feito agora que você mencionou, da renda básica, de tudo isso, isso aí estava aí posto na mesa, mas nunca aconteceu. Então, eu acho que essa agenda que está sendo pressionada a ser feita agora com isso que você está dizendo é realmente o que as pessoas talvez não estejam vendo todas elas, mas isso é um passo à frente que está se dando nesse país que nunca se deu nesse sentido, talvez nesse sentido de tornar isso política pública, tanto a renda básica quanto tudo isso que você falou aí. E eu queria saber, a gente já está chegando aqui no fim do nosso programa, qual é a sua esperança? Se essa agenda vai se manter depois, se vai se dar continuidade a essas coisas que estão sendo obtidas agora na pressão ou se é só na hora que acabar a pressão pode acabar tudo, qual é a tua esperança e o teu desejo? A gente é uma instituição oriunda, dirigida e focada nas favelas. Nós lutamos para que as favelas acabem, até que elas não acabem não vamos transformar em lugares melhores das pessoas viverem. Então, a gente, a esperança é uma opção política nossa, mas escolher uma esperança como a nossa bandeira. Então, não tem, a gente trabalha na perspectiva transformar dificuldades em oportunidade, o carisma que faz as pessoas sempre lembrem de Favela como lugar de violência, tragédia e desgraça. A gente trabalha convertendo o estigma em carisma, formando pessoas que lavavam o carro na rua, que moravam na rua em lideranças. Então, para nós, essa construção de enfrentamento dessa ordem desigual, ela é o nosso cotidiano, ela é a nossa vida. O Covid chegou agora, mas já tinha o crack, a violência, a fome. Assim, nós somos doutores em problemas. Nós somos pós-doutorado em dificuldades. Então, as pessoas não estão contando novidades para nós sobre as dificuldades que se vivem na favela. O que nós estamos colocando, por estar no front, é que esses avanços, nós estamos fazendo questão de amplificar, quando eu vejo um Supremo Tribunal aprovar essa regulamentação da atividade essencial das empregadas, que são as que levam, contaminada pelos seus patrões, o vírus para a favela, que não tem proteção das empresas, não tem EPI, não tem máscara, não tem louva, não tem macacão, os profissionais de saúde que estão morrendo na linha de frente, em falta de condições, enfermeiro, um monte de gente contaminada. Quando eu vejo o mundo político se mover, eu estou vendo gente do mundo político se mover para discutir a taxação de fortuna, para ter mais dinheiro arrecadado. Eu estou vendo o mundo político discutir renda básica, permanente, que é uma agenda nossa. Estou vendo o movimento de empresas se movendo no rumo contrário das lógicas de Roberto Injustes da vida. Eu estou vendo que se discutiu uma economia do cuidado, uma economia que está alincada à vida das pessoas e não somente àquele personagem invisível, chamado o tal do mercado que acorda nervoso, que bota a mão invisível dele sobre tudo, que se apropria dos recursos públicos, que as corporações se apropriam do Estado. Então, eu estou vendo setores da sociedade influenciando numa agenda de igualdade e o que eu acredito é que quem é ruim vai ficar pior, não tem jeito. Mas eu estou apostando e faço questão de dar luz, nós temos que dar luz agora, as boas práticas, as agendas públicas, as agendas da sociedade, independente de quem vai ser o candidato do partido ou político do momento, até porque todos eles estão passando e essa agenda é permanente porque ela tem anos de dívida histórica, ela permanece há muitos anos, deve muito à sociedade e a chance do Brasil se acertar é agora. Nós estamos só apresentando um Brasil invisível, um Brasil invisível é aquele que somente a polícia vê para o Estado, para a sociedade brasileira, para as elites econômicas e políticas. A hora de acertar o rumo do Brasil é agora, tem muitos anos de erro, não dá para a gente continuar de novo no mesmo erro, vamos para outro rumo e começa agora. Não pergunte quando é que vai ser daqui a tantos anos, comece agora a construir o amanhã que a gente está querendo hoje. Você tem muito bem falado. você acha, Preto Zezé, que toda essa conscientização, você falou de pessoas, moradores de rua que vocês transformam em lideranças, toda essa organização, toda essa conscientização, isso pode se transformar num futuro próximo, numa escolha política mais acertada? Eu só estou perguntando um pouco isso, quem é a pessoa política que vai incorporar isso. Eu acho que a gente tinha que inverter a agenda. O momento agora está mostrando, não sei por que a culpa sempre focou, a culpa não participa de processos eleitorais, político, mas ela é uma instituição política, ela é um ponto de vista de uma agenda política de direito das populações das favelas. Mas a gente sempre se preocupou que o melhor candidato não é o fulano ou o Beltrán no partido X ou Y, o melhor candidato é aquele que atende a nossa agenda, porque se a política é nossa, se a obra é nossa, a nossa agenda é que tem que ser atendida. Se o político atende a nossa agenda, é nós que temos interesse que aquele político permaneça ou que aquele grupo esteja por ali. E não o contrário, não dá mais para a gente manter a agenda da sociedade na mão dos interesses da conveniência dos grupos políticos que estão disputando. Hoje, amanhã, eles são oposição, depois eles se coligam e aí querem que a gente brigue por eles, depois estão juntos se beijando, se abraçando e vivem sempre esse jogo de interesse e de poder e a nossa agenda da sociedade fica deslocada. Não dá mais para a gente aceitar ser quase chumbante da nossa própria história, do nosso próprio processo. Então, eu acho que a agenda política que vai ser boa para a maioria da população está sendo dada agora, chega nas pessoas. As pessoas estão dizendo o que elas querem. Está claro para o Brasil o que é emergencial, o que é prioritário e o que é necessário agora. A decisão é vamos continuar indiferente ou não. Se depender de nós, nós vamos estar sempre pautando essa agenda política, da agenda da favela, das populações invisíveis desses territórios que só são lembrados muitas vezes para pagar impostos quando tem problema de violência, quando tem crise ou em época eleitoral. A nossa agenda política é permanente o tempo todo e, principalmente, tendo as favelas e os seus atores. a revolução que nós queremos não dá para acreditar na revolução se as pessoas que vivem os problemas não participam das soluções. Então, nós queremos estar nos fóruns de decisões, sim, não só nos conselhos do negro, da mulher e do jovem, até porque esses conselhos se mostraram muito emocionantes no discurso dos gestores, mas, quando a gente olha na planilha de orçamento, é zero real. Então, nós queremos participar do debate da economia, porque uma mulher de favela que, com R$20, R$20, aquece a economia da sua podega, compra alimento para os seus filhos, paga a conta de água inteligente quanto o ministro da fazenda, quanto o ministro da economia. Então, as pessoas têm que ser chamadas para a mesa para se discutir por uma questão objetiva, justa e prática. Essa massa trabalhadora que gera a riqueza. Até um mês atrás, a favela produzia R$119 bilhões. Isso significa o PIB do Uruguai inteiro. Então, não é como estou falando de carência, de fraqueza, de miséria. Estou falando de uma massa que produz riqueza. Então, se produz riqueza, a hora dessa massa discutir a divisão equitativa, é equilibrada e justa desses benefícios, dessa riqueza. Do contrário, nós vamos todos compartilhar a tragédia. Estamos pautando a agenda porque estamos todos no mesmo mar, mas não estamos todos no mesmo bar. Então, temos que dar uma equilibrada nesse cenário. Está certo. Certíssimo. Eu acho até que a gente já está vendo muitas lideranças surgirem dessa conscientização da agenda popular que é necessária e eu acho muito importante você dizer que é preciso participar do debate da economia. Participar realmente não só nas coisas que ficam assim meio floreadas, mas participar de fato. Tem um pequenininho ali. Chama ele para falar oi para a gente. O responsável da trilha sonora. A agenda do mês em casa é isso. Tudo bem? Tá bom. Olha só, Preto, queria te agradecer muitíssimo. Foi muito valioso, muito valiosa essa conversa da gente. E vamos ver, vamos torcer para que as coisas fiquem mais atenuadas, não tenha tanto sofrimento aí pela frente como a gente está prevendo e que a gente saia dessa mais forte e mais preparada para justamente adotar essa agenda da qual você está falando tanto. É isso que a gente precisa no Brasil. Muito obrigada. Até a próxima. O vídeo, Regina, e aí o pessoal do TATV247, um abraço. Importante espaço para compartilhar essas leituras. O momento é que somar saberes e esforço. Vamos juntos. Vamos juntos. Queria agradecer a todos que estão assistindo a gente aqui também e tenho certeza que todo mundo se beneficiou muito dessa conversa. Muito obrigada, Prito Zezé, e obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.